Bem, senhores, segundo bloco do nosso estudo, da nossa instrução a respeito do termo circunstanciado de ocorrência, dando continuidade, nós temos o capítulo 2, procedimento operacional, como será desenvolvido, como será realizado o TCO na prática, tudo bem? Bem, passemos, então, a partir do artigo número 6, artigo 6º da resolução 4745, a verificar quais são ou qual é o procedimento operacional. O POP, o procedimento operacional padrão, em resumo, deve ser adotado pela polícia militar responsável pelo REDES da seguinte maneira. Coisas que nós já conhecemos, já sabemos muito na prática, não é, senhores? Então, comparecer ao local da ocorrência, nós já temos isso como praxe na nossa atividade policial. Adotar procedimentos para resolução do caso, por exemplo, socorro à vítima, voz de prisão ao autor em fragano de delito, preservação do local do crime, qualificar testemunhas, aprender materiais, acionar perícia, se for necessário, dentre outras situações aí previstas na DIAL, a diretriz integrada de ações e operações. Então, a DIAL prevê em cada chamada de ocorrência, cada chamado COPOM, não é, existe um procedimento, existe uma padronização da ação do policial militar para cada ocorrência. Quem nunca viu, quem não conhece a DIAL, é bom dar uma corrida de olho e verificar, porque muitas coisas nós já fazemos na osmose, não é, já no dia a dia. Porém, a DIAL é muito importante, algumas coisas lá são muito importantes para respaldarmos, nos resguardarmos também dentro da legalidade. E esses procedimentos para a solução do caso já também são práticos, já são normais aí no dia a dia, quando você é acionado para comparecer em um local de ocorrência. Socorro à vítima, sempre em primeiro plano, em primeiro momento, e assim sucessivamente todas as demais providências. Identificar a infração penal, ok, como sendo de menor potencial ofensivo. Então, chegou no local de ocorrência e verificou que ela é de menor potencial ofensivo, você vai começar a fazer o que, então? Fazer por exclusão, vai começar a praticar a exclusão daquelas oito situações previstas no artigo 4º da resolução, que não serão objetos de TCO. Tudo bem? Então, você vai começar a verificar. Esse fato, ele amolda, esse tipo penal, ele amolda a condição que a norma me traz, me dá para ser realizado TCO, sim ou não? Então, dentro daqueles oito incisos do artigo 4º, os senhores terão a oportunidade de realizar a identificação da cifração penal. E cientificar o responsável, quem estiver no comando no turno, vai ser avisado, vai ser comunicado a respeito da infração do menor potencial ofensivo, provavelmente aqueles que não se enquadram lá nos oito, que não são objetos de realização TCO. Para que, então, possa, com o aval de quem está no comando, na gestão do turno, ser realizado o TCO. Tudo bem? Quarto procedimento, deslocar-se juntamente com os envolvidos na ocorrência para o local previamente definido pela unidade de ofensão onde serão adotados a redação do Redis. Ele poderá realizar o registro do Redis TC no local do fato, havendo meios disponíveis para tal providência. Temos algumas informações importantes aqui, senhores. Então, primeiro, o deslocamento, em tese, em regra, o deslocamento para um local previamente definido. Então, o local seria aí a central de Redis, a central de Redis, ou até mesmo o ponto de Redis. Nós vimos lá nos conceitos, ponto de Redis. ou central de Redis. Redis TC, né? Então, nós temos lá o Credis TC, o C-Redis TC, que seria o local para o registro, para a realização do TCO. Tudo bem? Existe aqui a possibilidade, nessa segunda oração aqui, no inciso quarto aí, a possibilidade, senhores, de ser realizado no local do fato. E veremos, um pouco mais abaixo, lá nas prescrições finais, que somente deverá ser realizado no local do fato, quando estiveram favoráveis algumas situações, algumas circunstâncias. Isso aqui nós vamos deixar para falar um pouquinho mais abaixo. Então, pode ser feito o Redis no local do fato? Sim. Você tem ali o material, os talões, oferece segurança, ocorre ali uma segurança, e os meios tecnológicos são suficientes. Por exemplo, um sinal de internet para você realizar o registro no local. Tem que ser feito no local o registro do Redis. e passar para as partes, com a sua consequente liberação, desde que os ânimos estejam acalmados, ok? Os ânimos estão serenos, esse é um outro aspecto importante também. Então, poderá, sim, ser feito no local do fato. Veremos isso um pouquinho mais para baixo. Outra coisa, constar no histórico do Redis TC, a infração penal, as declarações da vítima, claro, que é a tipificação. Então, vamos lá, as declarações da vítima e do autor, então, as versões de ambas as partes vão ser constadas, além do depoimento de testemunhas do fato, as testemunhas do fato, e a arrecadação de materiais, de objetos relacionados ao fato, tudo bem? Então, apreendeu ali qualquer objeto naquela situação? A representação pode ser, deve ser constado no Redis. Esclarecer a vítima, no caso, infrações penais de ação pública condicionada à representação, ou de ação privada. Então, os dois casos aí que ensejam, que ensejam a vontade da vítima, a vontade volitiva, a autonomia da vontade da pessoa para ela representar, olha só, o prazo e a necessidade de representar e pedir providência em desfavor do autor. Então, aqui a norma, meus amigos, traz, aqui a possibilidade, traz a orientação para esclarecimento da vítima quanto a isso. Quanto ao prazo de representação, que é seis meses, uma ação penal privada ou uma ação pública condicionada à representação, o prazo, eu vou colocar fora aqui da norma para não ficar como texto da norma. Então, seis meses, tudo bem? Seis meses é o prazo de representação. Ok. Vamos, então, passar para um próximo item. Próximo item. Até aqui tudo bem, não é? Colher em formulário próprio do Redis-TC ou histórico do Redis, o compromisso do autor em comparecer em juízo. Isso aqui também é essencial para a lavratura do Redis-TC, porque sem isto, o autor, ele será conduzido à delegacia. Sem a vontade dele em aquecer com o comparecimento, assinando ali, sabendo, data, ou já tendo data e hora predeterminadas, ou não, com um agendamento posterior, seja com a data e hora marcadas, ou com o agendamento posterior, pode ser que você não disponha, não tenha agenda ali, não tenha acesso, ou não tenha data, a justiça vai realizar a devida notificação a este autor. Tudo bem? Então, mas é imprescindível. Tem que estar no formulário próprio ou no histórico do Redis. Realmente, a turma realiza nos dois, não é isso? Nos dois. Para você se amparar, cercar, o Redis está lá registrado, é sistema eletrônico, o compromisso do autor no Redis TC é em papel, não é? No talão que é preenchido, então é bom, é prudente que seja registrado nos dois. Não custa nada lá no Redis, no histórico do Redis, citar que o autor, do fato, se comprometeu a comparecer em juízo, e aí ele assinou e foi embora tudo direitinho. Caso ele não aceite, não se recuse, nós veremos qual é o procedimento depois. Independente da situação, ah, enquadra em 100% no TCO. Não será feito o TCO por parte da Polícia Militar, e sim a prisão em fragância do autor e encaminhamento dele ao delegado de polícia. Tudo bem? Antes de finalizar, levar os fatos a conhecimento e providências adotados ao CPU ou CPCIA. Isso aqui é também procedimento e já padronizado. Então, é dado aí ciência ao chefe a respeito do desfecho do caso. Liberar as partes envolvidas na ocorrência. Então, não encaminhar, não se encaminha, não tem necessidade, não tem motivo, até porque esse é o objetivo, é liberar as partes. Entregar o Redis T6 e seus anexos impressos, além do material arrecadado, então nós temos aqui material arrecadado, o Redis T6 mais os anexos. Então, nós vamos ter aqui o Redis T6, encaminhamento, os anexos, quais são os anexos? Os compromissos de comparecimento, a vontade da vítima em representar, ou seja, a representação da vítima, e os materiais, todos esses materiais são entregues aos responsáveis. Veremos depois, um pouco abaixo, quem são as pessoas responsáveis pela custódia, por oficiar ao juízo. Não será a guarnição, já de início, eu já falo, já digo que não será a guarnição responsável que fez o registro. A guarnição não terá que ir lá, bater na porta, chegar lá na secretaria, do Juizado Especial Criminal do GQIM, e entregar o seu respectivo terceiro anão, senhores. Existirão pessoas, já determinadas, na P3, na unidade e tal, que serão os responsáveis por realizar, por oficiar ao juízo com todos esses materiais, com todas as provas e todos os anexos. os parágrafos aqui são importantes. Por encerramento do RSTC no local, com consequente liberação dos envolvidos, é necessário, então vamos lá, no local, com a liberação dos envolvidos, claro, liberou o RSTC no local, liberou os envidios, é necessário que o policial militar faça uma detalhada avaliação do ânimo das partes, a fim de evitar que a ocorrência evolua para a situação mais grave. após a saída da PM, tudo bem? Então, é claro, será realizada uma avaliação pela experiência do policial, ele sabe se aquilo pode evoluir para uma situação mais grave, então, só será realizado, só será feito após essa detalhada avaliação do ânimo das partes. Conforme previsto na DIAL, havendo recusa ou desistência da vítima em representar ou pedir providência em desfavor do autor nos casos de frações penais de ação penal pública condicionada à representação ou de ação privada, o policial militar deverá registrar um BOS com a natureza VV3. Tudo bem, pessoal? Providência solicitante encontrada, providência dispensada. privada. Então, tem lá todos os elementos para ocorrer o TCO. O policial militar vai forçar a barra? Não tem que ser feito de qualquer forma? Não. Se a ação penal é pública, condicionada à representação, ou seja, a representação cabe à vítima, então, condicionada à representação da vítima. Ou uma ação privada, que são os dois casos em que o Estado não toma a iniciativa, não impulsiona, não age de ofício, o Estado não deve agir de ofício, e sim, e tão somente nos casos em que for ação penal incondicionada, a ação penal for incondicionada, a ação é pública e incondicionada, aí o Estado, aí a vítima não tem a vontade, o Estado precisa agir, a polícia militar deve levar a efeito em todos os aspectos até o final, mas se for condicionada à representação da vítima ou a ação privada, e a vítima não quer, senhores, libera a turma, libera a turma e registra um BOS com solicitante encontrado providência dispensada, o famoso VV3, tudo bem? E aí, relata lá os detalhes da ocorrência e o motivo pelo qual a pessoa não quis prosseguir na sua providência e você está também resguardado, amparado, não é isso? Ainda, se tiver houver testemunhas, o policial militar deverá qualificar testemunhas da recusa ou desistência da vítima, constando isso nesse BOS. Tranquilo, meus amigos? Então, essas são as considerações a respeito da recusa. A pessoa não quer. A ação é pública condicionada. A ação é condicionada à representação. Ou é de ação privada, depende da vontade da vítima e ela não quer, o procedimento será registrar o VV3, se tiver testemunhas, qualificar também para que seja melhor transparente esse registro de que a pessoa foi quem recusou o registro. o REDIS-TC para as infrações penais de menor potencial ofensivo referente aos crimes ambientais e aos crimes de trânsito poderá ser adaptado de acordo com as especificidades da legislação penal especial correspondente. Tudo bem? Então, aquelas unidades que registram crimes ambientais, crimes de trânsito, poderá ser, sim, adaptado, desde que, claro, a pena máxima e abstrata não ultrapasse dois anos, crimes de menor potencial ofensivo. Como se dá o processamento do REDIS pela CREDIS, pela central de REDIS-TC, senhores? Então, nós tivemos aqui os procedimentos operacionais no capítulo anterior, tudo bem? Ou seja, a guarnição, vamos lá, retomar o raciocínio, nós tivemos a guarnição que compareceu no local, todos os procedimentos, compareceu no local, adotou os procedimentos de solução ao caso, identificou a ação penal junto ali com o CPU, vamos fazer aqui uma rápida, uma retomada rápida, não é? Então, ele vai para o local definido, pode ser feito no próprio local, todas as informações que devem ser constadas no REDIS, ok? No caso aqui, esclarecer para a vítima sobre o prazo e a necessidade de representar, ok? Olher o compromisso do autor de comparecer em juízo, levar ao conhecimento do CPU ou CPCI, toda a situação que ocorreu, liberar as partes e entregar o REDIS TC, os seus anexos para a central de REDIS, a REDIS TC. Aí, senhores, no próximo capítulo, então, teremos quais são as providências e que a central de REDIS TC adotará após receber o termo circunstanciado de ocorrência. Tudo bem? Vejamos, então, quais são os procedimentos. a central de REDIS das unidades ou frações serão subordinadas tecnicamente, senhores, guarde isso aqui, a P3 do batalhão. Então, para início aqui, para você não errar na prova, a subordinação das credes central de REDIS estarão debaixo do guarda-chuva da P3 com o oficial designado como coordenador de suas atividades. Tudo bem? Então, aqui, não está falando quem é oficial, pode ser o próprio P3? Pode ser. Pode ser o P3 que tenha um outro oficial que vai coordenar lá e ele está subordinado à central de REDIS está subordinada à P3? Sim. Então, um oficial será designado como coordenador e terão as seguintes atribuições. Então, quais são as atribuições da central de REDIS? Receber, primeiro, receber os REDIS TC confeccionados. isso aqui, então, é o procedimento, é o primeiro procedimento e é bem lógico. Conferir toda a documentação. Então, antes de tomar qualquer providência com relação ao encaminhamento oficial ao juiz, será conferida a documentação e se houver algum erro, alguma correção a ser feita, se for o caso, providenciar as correções necessárias. encaminhar, aqui, senhores, prestem atenção, se possível, no primeiro dia útil posterior ao registro. Ok? Se possível. A unidade, caso não seja possível no primeiro dia útil posterior, no prazo máximo de uma semana, deverá fazer o encaminhamento ao juízo, ao juizado especial criminal. criminal. Então, veja bem, encaminhar, se possível, no primeiro dia útil posterior ao registro, o TCO ao GECIM, ao Juizado Especial Criminal. Então, você vai oficiar a central de redes lá, comandado pela P3, o oficial responsável para conduzir esses trabalhos, vai encaminhar, vai oficiar o juiz daquele Juizado Especial Criminal. Caso não seja possível em um primeiro dia útil posterior, que seja no segundo, terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, mas não pode ultrapassar uma semana. Então, essa regra aqui vai cair na sua prova, vai cair na sua prova. Manter rigoroso controle sobre a tramitação dos TCO e as providências decorrentes, com certeza. Todos os documentos, os parágrafos aqui, todos os documentos relevantes, dentre eles, o REDES, o Termo de Manifestação da Vítima, vamos lá com calma, o REDES, a manifestação da vítima, ou seja, ali a representação, ela está manifestando, o Termo de Comprecimento do Autor, além dos materiais aprendidos, devem ser juntados e organizados para a entrega mediante recibo no GCRIM. Então, claro, vão ser entregues todos esses materiais e colhidos o recibo. O recibo de protocolo da documentação, aqui a luz do parágrafo primeiro, ou seja, esse recibo manual no GCRIM, deverá ser arquivado pela Central de Redes, observando-se quanto à sua temporalidade as normas institucionais acerca da matéria. Tudo bem, pessoal? Então, arquivamento, claro, tudo documentado, também deve ser arquivado. Em geral, as centrais de redes terão acesso restrito e serão instalados nas sedes das unidades, ficando a cargo do comando da unidade, ou seja, a cargo do comando regional, olha só, comando da unidade de direção intermediária, isso aqui para a prova, senhores, é facinho, facinho de cair. Eles vão mudar isso aqui juntamente com os comandantes de unidades da definição. Senhores, eles vão colocar na prova que vai ser responsabilidade, fica a cargo do comandante de unidade definir onde será instalado a Central de Redes. Não, o comandante da região, olha só, comandante da região, da UDI. Ok? UDI é a unidade de direção intermediária, é o nível tático na corporação. Aqui nós temos o nível operacional, então, nós temos aí do operacional ao tático ao estratégico, nós temos o comando tático juntamente com o comando operacional definindo aqui onde será instalada a Central de Redes. A norma está dizendo isso e os senhores para a prova devem atentar para esse detalhe, porque na prova eles vão mudar, eles vão omitir aqui que o comandante da região, está certo? Ele é responsável também por realizar aí esta instalação da sede das centrais de Redes nas unidades. O controle do recebimento dos materiais dos policiais responsáveis pelo Redes TC e da entrega dos materiais ao GECRIM deverá ser rigoroso e constante de livros ou outros processos de controle eficientes implementados pelo UNED. Então, senhores, isso aqui, olha, o meio eletrônico ou o próprio livro de registro, um livro de protocolo é objeto, sim, com certeza, esse recebimento dos materiais, esse recibo que foi entregue lá junto ao GECRIM vai ter um controle rigoroso. seja por meio de livros ou de outros processos implementados pela unidade. E as unidades deverão diligenciar para manter a central de Redes sempre organizada e sendo possível com monitoramento de câmeras. Olha, pessoal, sendo possível com monitoramento de câmeras com gravação. Ok? Então, lá na prova, cuidado, que eles vão colocar aqui impreterivelmente deverá ser monitorado através de câmeras de vídeo com gravação todas as centrais de Redes. Não. Sendo possível, deverá ser feito, então, o monitoramento. O destinatário do Redes, nós veremos aqui agora, a pessoa, então, nós estamos progredindo em nossa resolução aqui, na nossa instrução, que estamos vendo a resolução sobre lavatura do TCO, estamos progredindo. O policial foi do local, fez o TCO, entregou para a central de Redes, a central de Redes tomou todas as providências previstas aí que vimos no capítulo 3, e agora, no capítulo 4, trata, então, do destinatário do Redes TCO, do destinatário do TCO. Artigo 8º, diz que o TCO, em regra, terá como destinatário, senhores, em regra, lembra lá das exceções, tá? Em regra, terá como destinatário o juiz direito do G-Crim. Então, a regra é juiz de direito do G-Crim. Por não haver possibilidade de aceite virtual do sistema Redes, o policial militar deverá constar no sistema que o recibo será manual, conforme vimos agora, não tem, não tem aí integrado ainda um sistema para um sistema eletrônico, então, vai ser manual. Cada unidade deverá providenciar, após o recebimento do TCO no G-Crim, a complementação dos dados da pessoa que recebeu o boletim no sistema virtual do Redes. É claro, você entra lá no Redes, faz aquela complementação, dizendo que o servidor tal da justiça, lá do Juizado Especial Criminal, ele recebeu o serventuário, o secretário, a secretária do juízo, enfim, a pessoa que recebeu o boletim vai ser complementado no Redes, ok? Você vai entrar lá no Redes e colocar no item lá, complemento da ocorrência essas informações. Se no TCO houver veículo automotor ou documentação do veículo apreendido, vamos lá, a destinação secundária em regra será a autoridade de trânsito competente. Tudo bem, senhores? Uma vez que há necessidade de medidas administrativas de competência daquela autoridade a serem tomadas. Então, a ocorrência será secundária, destinada à autoridade do trânsito para as providências ali em relação ao veículo. Seja lá documento apreendido, seja o próprio veículo apreendido e outras providências. No caso de crimes ambientais, a destinação secundária em regra será o órgão ambiental responsável pela medida administrativa correspondente. Tudo bem? Então, qual que é o órgão responsável? Depende. Ah, vai ser o IBAMA, vai ser qualquer outro órgão? Vai ser o órgão responsável à destinação secundária. Ok, senhores? Sempre destinação primária ou competente GCRIM, não é? Nós estamos falando de encaminhamento direto ao juizado especial. Então, encaminhamento primário, a ocorrência primária ao GCRIM. Senhores, sobre a arrecadação e a apreensão e destinação de materiais. No capítulo 5, ele é destinado aqui a um mandamento, um regramento institucional para tratar especificamente dos materiais arrecadados ou apreendidos. Então, nós temos aqui no artigo 9, os materiais arrecadados e apreendidos no RED-STC, que deverão constar no RED-STC, serão acondicionados e lacrados por seu relator em invólucro próprio e entregues na central de RED-STC, antes do final do turno de serviço. tudo bem? Então, a regra é serão acondicionados e lacrados no invólucro próprio. Qual é esse invólucro próprio? Está lá, meus amigos, está lá onde foi estabelecido o local para registro esses invólucros, tudo bem? Lá com etiqueta, com todas as informações que deverão ser constadas. Em regra, talvez ali um papel pardo, um envelope pardo ou outro tipo de material. nos grupos e subgrupos PM destacados à entrega de materiais apreendidos na central de RED-STC poderá ocorrer oportunamente, claro, antes da remessa do TCO ao GECRIM a critério do comandante da respectiva região. Por quê? Por causa da distância. Por causa da distância da central de RED-STC, ela está na sede do batalhão, anexo lá, a P3, algo assim. E é claro que uma cidade distante, vários quilômetros distantes, não será possível entrega do RED-STC desses materiais imediatamente. As unidades, frações por meio da central de RED-STC encaminharão no prazo previsto no inciso 4º do artigo 7º dessa resolução, os materiais arrecadados ou apreendidos aos juizados especiais criminais. Então, qual que é o prazo que nós vimos agora há pouco, senhores? Se possível, no primeiro dia útil, posterior, ou não sendo possível, em até uma semana. em até uma semana é o previsto aí no inciso 4º do artigo 7º. Tudo bem? Então, claro, juntamente com a remessa do TCO, os materiais serão encaminhados. Os objetos, armas e demais materiais arrecadados, apreendidos, ficaram sob custódia da central de RED-STC, até o seu envio ao GECAM. Então, o policial militar que fez o registro, o TCO foi feito pela guarnição X no serviço operacional do DETAL. A partir do instante em que ele entregou na central de RED-STC, a custódia, a responsabilidade, não será mais daquela guarnição, e sim, de quem? Da central de RED-STC, aquele batalhão. Só retornar. Então, está aqui, a responsabilidade dos materiais, ficaram sob custódia da central de RED-STC. Vamos destacar aqui apenas esta parte. O invólucro próprio a ser disponibilizado pela corporação terá número de controle e deverá conter data, número do RED-STC, natureza, assinado e identificado pelo policial militar responsável pela arrecadação. Então, aquele envólucro, aquele envelope, aquele pacote lá, ele deverá ter todas essas informações aqui. O número de controle que será próprio, a data, o número do RED-STC, todas as informações assinadas pelo policial militar. Tudo bem, gente? Caberá a central de RED-STC da unidade da fração. De novo, manter rígido o controle dos materiais. Tranquilo aqui. Encaminhar a perícia os materiais arrecadados quando for o caso. Então, por exemplo, material, drogas, em via de regra, uso para conferir, para aferir ali o grau de se aquela droga, se aquele material realmente é uma substância entorpecente. Então, vai ter ali uma perícia de LGCA junto ao GQI para a destinação definitiva do material arrecadado. Doação, destruição ou outras situações. encaminhar semanalmente ou em outro prazo pré-definido junto ao juízo os materiais arrecadados e aprendidos junto ao GQI. Isso aqui vai ser acertado, combinado lá entre, claro, o juízo e a central de RED-STC daquele batalhão. Porque pode ser que o juizado pode encaminhar a cada semana, não precisa encaminhar todo o RED-STC que ser encaminhado, que se for feito, todo o TCO vai ser encaminhado o material. Pode ser definido um dia, um prazo ali semanal para esse encaminhamento. Manter controle sobre a tramitação dos materiais. Aqui, assim como no primeiro item, manter um rigoroso controle, aqui é claro, com certeza, os materiais à tramitação. E a destinação final dos materiais arrecadados e aprendidos, senhores, ficará a cargo da GQI. Isso aqui, artigo 11º a respeito disso, desta, dessa solução, desse desfecho. Então, ficou a cargo, foi entregue à GQI, a responsabilidade é toda dela. Tudo bem? Vamos, novamente, fazer uma pequena pausa. Voltaremos daqui a pouco para o nosso terceiro e último bloco. e aí,